tá no meu Deus tudo certo B se eu tivesse os meus comandos aí tá certinho mas tirando isso eu preciso do meu comando para ver aquele saboteiro que chega mas eu não sei aquilo lá eu não sei se a gente vai liberar aquilo lá eu tenho que discutir isso aí ainda eu tô libera mano tá querendo fazer madeira não pode madeira não para quê não não falei para julho aí quem sabe um dia que virar DM né depende de vocês velho então porque eu não posso olhar o barra oi não posso usar oi tem que ver isso aí mesmo tá só que você não me falou disso aí é que eu fui ver hoje ó o Felipe aí B você não queria quem queria matar o Felipe você é você ou não? Eu que ia matar ele então mata vocês me amam né? não e o sal sumiu hein véi quem é você? vai não vai não vai não deixa eu ver se eu falei com ele faz mais tempo porra se eu tô dando pra ele final não vai não vai não vai não vai aí depois ele não respondeu mais volta 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 nossa como é que tá correndo? eu vou aí pro meio vai né que tá correndo de novo né que tá correndo de novo? o que? eu compreendeu viva de craque o queцы depois encontram de novo isso é pra State fica não obter você vai éGold tem ladra acho que já tá sério faz um Não, deixa eu matar o Felipe, porra. User left your channel. Não faço assim? Nossa, otário, só mata o cara pelas costas. Nossa, vai enraer, só muito liso agora. Tá pelas costas ainda, mano. Ah, o Black tá fazendo pontos para o meu, se não tinha que eu vou deixar. Deixa, mano. Eu vou sair, te abro o sexto. É a terceira vez que você tá falando isso. Tá, tá. Buddy left your channel. Ainda é o Mateu que tava na aí. Não tá esse otário vindo pro meio aqui. Para, para com isso. Tá, ó. Tá muito desotado. Cadê os carinha velho? Como assim? O que aconteceu com o Marcos? A mulher do Marcos Paulo. User left your channel. Lembra aquela musiquinha lá? Ela é a mulher do Marcos Paulo. Ah, é essa aí. Só vem cá, daí vocês vai x1, porque eu não vou me intrometer. Tá aí, você tem que me dar aqui, ó. User joined your channel. Ó, pega as itens aqui, ó. Pega, pega quem quiser. Pera aí, pera aí. User left your channel. Ah, serve o vídeo aí. Dilma, Dilma. Eita, vai ter que ir lá. Eita, pega. Não velho, não vai nisso, velho. O vídeo, você mata ele. Eu matei. Isso, taca lá no Void. User joined your channel. Não velho, não faz isso. Ah, não. A BDC não sabe jogar, velho. Que é x1, b, x1, x1, x1. x1, x1. Vem cá, só. Ela não sabe jogar, velho. Era para esperar, na moral. Vem cá, só noob. x1, x1. Fica se não vier aqui, velho. Ah, abri na moral. Sabe que ia te derrubar com o meu bolinho com Repsion 2? Tô bom, 8, 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8. Não, 48. Não, 8, 8. Boa, velho. Igualzinho, velho. Olha a minha, ó. Mistice, mistice. Qual lobe vocês estão? Ó o Marcos aqui, ó. Ó o Marcos. Ó o Marcos. Ó o Marcos aqui, ó. Ó o Marcos. Ai, ó o Marcos Paulo. Marcos tem um negócio de minerador na cabeça, ó. Ó o Marcos tem um negócio de minerador na cabeça, ó. Não sei de minerador. Ah, mano. Não sou o Marcos. Eu sou o Marcos, eu sou o Marcos, ó. Aqui, mano. Se com esse um começo, vocês tá aí brincando, velho. Na moral, vocês é mó abrassi. Eita, mas também tem que apiandar, ó. Não tem não, cara. Ah, mano, vai ter pra caralho, velho. ela ficava falando, olha o cara que é esquido via fora ela ficava falando, não, não, quem tem capinha da off na MCPVP é não sei o que, é um neném um antinho, entra lá em 41 eu não tô por nada contigo, tu me matou seu vacilão claro, tu descontou o vacilão mano, volta, 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 volta voltei voltei, amig a deus voltei cagou user disconnected from your channel agora recalcado morri caralho, matei, velho user joined your channel burra olá, tô loaning lá em cima, então vim pra cá olá 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 quem que veio pra cá exorcist agora cês veem né, não dos moleques, não tem que usar, cês veem é seus vacilão, sabe que não tem noção eu tava terminando o meu turno lá em cima, cara, foi mal quando eu termino o meu turno, vou jogar slime meu turno seu turno virou puta agora meu turno meu turno não cara, eu tô falando no pokémania, tá eu sei cara, eu cê tô brincando é, dá pra perceber que eu não sou zoeira, cara eu sou muito zoeira 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 toma conta de mim é que vem a BR se corre no sol, Sam sol, Sam sol, Sam sol, Sam sol, Sam ele ficou em dúvida se ele falava solta, solta ou no sangue aí foi sol, Sam sol, Sam sol, Sam sol, Sam tem um exercício, mas a gente é é eu ia fazer uma piadinha, mas vocês vão me xingar então não 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 tem craft table não tem craft table, meu bem você fez uma, tá aí embaixo agora eu faço outra boa você tá no slime também? aham eu sorri vou aqui, ó vou matar a Varnock aqui, ó venakia atacar venakia até aqui ó bate p ver nata é extremo é não, nenhum, um extremo ele não tá aqui dentro talvez que ele esteja aqui na frente meu kill, meu e eu disse? vai logo, ele tá quase de vida, ele vai me matar bata ele é hack como é que fica o bloco em cima desse? achei oi oi essa família é tão intonida headmaster você tem espada de pedra? tenho isso aqui ó tem uma me dá de madeira me dá de madeira me dá de madeira eu vou te derrubar no Void posso nossa nossa quase que eu derrubei mata ai eu quero os itens dele cadê? você pega mais cadê? cadê? aqui em baixo aqui abraço pega tudo não sai aqui não tem espada daqui porra ah, pega aqui ó, pega aqui, volta aqui, volta aqui, volta, volta aqui desculpa eu não quero eu já tenho, eu tenho três mas eu não quero agora só tem nozes, velho eu sei eu não mato e que tá na me atacando o ovos eu não quero não nossa a arma quero ver X1 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 Tô vendo, vou assistir da janelinha. Mata ela, mata, mata ela, mata. Mata, 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 mata. Mata. A marca vai tanto que a pessoa acaba até morrendo. Não tá piando, dói. Quero ver, só tô vendo o X1 daqui da janelinha. Vai lá, vai lá, tô vendo. Não, não é problema. Mata ela, mata, mata, mata. Mata, 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 mata. Mata, mata, velho. Mata ela, mata, mata. Mata, mata. Isso, mata, vai. Mata, mata. Mata ela. Vai, isso, mais um cê mata, vai. Mata ela. Mata, mata. Eu não fiz nada. Mata ela. Caralho, velho. Tem muita coisa no meio. Cadê que está? Tô ativendo, tô ativendo. Eu vou cair no Void. Tô ativendo, tô ativendo. Vai me jogar mais, porra. Se eu tiver um, se vim perto de mim, morre. Tô vendo tudo isso. Eu vou matar N-Race, pra aí. Não, faz sinal. Faz sinal. Faz sinal, velho. Não vale. Tá bom. Onde cê tava? Cê tava no meio, não? Não. Ah, Venonextreme, maldito, cabeça, foda. Ele está fudindo e está com medo de matar os dois. Meu Deus, como cê é noob, na moral. Aham. Aí, em cima da sua casinha, Marcos. Mata ele, Marcos. Mata, Marcos. Mata esse Venonextreme. Vai. Ele é noob. Vai, isso, isso, isso. Vai, mais um hit, cê mata. Vai, um hit, um hit, um hit. Dá uma flechada nele. Dá uma flechada. Mata. Vai morrer Fudima. Vai morrer Fudima. Não deu, cara. Meu maldito é fudgado. Muito noob, muito noob, muito noob. Não deu, velho. Não deu, velho. Não deu, velho. Não, na moral, muito menoninho você. Ó, eu perdi Dami, Genderfield. Estava fudima? Não, deixa eu falar. Eu perdi Dami, Genderfield, de queda, maldito é fudgado. De queda, porque você quis correr. De queda, porque você quis correr. Mata ela agora. Vai, mata ela, Marcos. Mata B, mata B. Mata isso, vai. Vai lá, Marcos. Vai lá, vai lá, Marcos. Vai lá, vai lá, Marcos. vai marcos vai noob vai morrer vai morrer pro tio marcos ela ta com um de vida vai marcos, guarda atrás dela ela vai estar bem mas não é mais porque ele se colocou tudo junto não é mais estático tem nubius, fica correndo nem crica mano se você quer ver que a caída tá go 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 marcos vai 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 marcos meu deus meu deus cara vai